É o que eu sei que não é o que eu sei que nunca vou. Exato. A minha palavra foi que eu quero teço. Eu vou parar através do Petra Arçalense, que foram em 23 milhões e meio de horas para os trabalhar, e a minha região dos anos que estão esclavando pela Piscop, é um grande período de sacerdócio, eles estão passando por Pernambuídeas, eles estão em uma cidade na região de São Paulo, são muitos filhos não apareçam estar na região, e são as pessoas que estão sendo assistindo em nosso trabalho, então, a gente se pode ir, que seria muito melhor que se não vai chegar lá, que é uma decisão de não ter não sobretudo para as engenharas em relatório da América do Sul. Mas isso é muito bom para as empregas que ficam mais não sobretudo se não tem. Então, portanto, é específico sobre tudo, específico da realidade, todo o tempo em seguida, então senão faleceu e foi muito bem porque é o direito também de despedir os investimentos no céu. Certo, é o que se toque a nossa saúde, que é a nossa saúde. E é o que é a parte da alimentação que tem uma alimentação melhoral porque se tem uma alimentação, então ela tem uma alimentação melhor e aí também também, que é o que ela se passa. E esse ano, é o que ele vai falar depois? Então, tem bom identidade aqui na direção, nós estamos aqui em primeiro, toda parte da área, e estamos aproximadamente com 70% de cada área já. É claro que não é isso, só estamos também em local, mas normalmente é o mesmo, por causa das ruas, não é? Bem, isso é verdade, é isso bem, mas o governo, que é o seu nome, ela vai entrar em toda comunidade, principalmente no gasto, não vai com o hospital do gasto, tem nosso, tem muito medo, então a obra que ainda tem um produto, a grande alimentação do suelo foi meio raro a gente nem se entender sem as suas suas então o que é bom é que a construção é a valer nem a prática não tinha a distância da cidade não tinha que entender então pra alguém entregar todos os seus trabalhos para falar agora o que é uma grande de uma cidade ficar toda região não é isso que é o que é a pergunta Pergunta agora, mas para toda região? Por que para toda região? Aqui estão universitários, aqui estão universitários. Aqui estão universitários, aqui embaixo você está indo a saída aqui para falar, aqui para discutir o que está com um momento certo. Então essa roupa está trazendo assim um grande beneficio, são empregados. Então estamos tudo, não dá necessidade de ter nossa região aqui, como tem sucesso forte. Por mais de razão, é um dos meus parceiros aqui, e aqui o que está com uma tabulação da União, não é suficiente para ter um jeito de transformar. Então essa outra, doar do benefício, não é só que é um desagulado, não é tanto grande nenhum com o Centro de Júlio. Nós temos que trabalhar assim, eu acho que é um momento melhor, porque essa é a equilibração de nós, nós temos que trabalhar nessa circunstância e tem que ter, então nós temos que trabalhar em geral, essa é a nossa pessoa com o P1, a agilibração do Asportes, Só a que a sábama production tem eram 80 mil pessoas E aí você tem que fazer em consideração também como nós temos A comunidade, a galалы, a espiritualidade, a sábana, a sábana, a sábana, a sábana, a sábana, a sábana e a sábana A sábana também prazer, a sábana, a sábana, a sábana e a sábana. E aí você pode desatomar também a sábana, a sábana, a sábana, a sábana, a sábana e a sábana não tem nada que fazer. É uma coisa que está financiando, então, da grande rejeita para de boa proibição. Pode dizer, deixa bem, mas é que existe mais que isso, que se chama esse que dizer, é a ferimenta da proibição. A área concorrente, não é a concorrente, não é a conclusão da mensagem. Isso é a equilibração de que a gente tem a equilibração. Então, a transição é o projeto de relação aos acertos da região que está respondendo bem também. Tem três lugares, né? Daqui lá, que eu acho que é o país e o país e o país e o país e o país. Se não, nós estamos a partir de lá de todos. Então, as pessoas que estão... Estão a ser apaixonada no meio de mais correntes, no meio de habitantes, e elas são lá, que, de repente, elas estão lá, 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 eles vão acabar. E elas são tudo só por lá, uma população que, por exemplo, é uma situação.